J.S.A. Eventos, volume, dois, um dos melhores campeonatos de som do Brasil. Som automotivo, Tannen e Rebaixados é com a J.S.A. Eventos. Mais uma produção by DJ Nando MT, o número um do pancadão automotivo. J.S.A. Eventos.com.br 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 Se inscreva no canal 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 E aí Agora você vai sentir a sabugada Se inscreva no canal E aí Som automotivo Som automotivo E aí 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 .com.br 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 É o tigrão, tá ligado, né? Ai, JNAM, agora ela tá presa, hein? Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha O porquê? Porque hoje tu tá presa, tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha O porquê? Porque hoje tu tá presa, tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu deu o direito de sentar, eu tenho o direito de quicar Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha E agora desce, vai Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, novinha, novinha Desce aí novinha, desce aí novinha Desce aí novinha, novinha, novinha Vai, vai É o tigrão, tá ligado, né? Vai, vai JSA Eventos, volume 2 Desce aí novinha Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso Vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso Tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Eu tenho o direito de quicar Eu tenho o direito de sentar Tem direito de sentar Tem direito de quicar Tem direito de sentar Tem direito de sentar E quicar de rebolar Você também tem o direito De ficar caladinha Fica caladinha Fica caladinha Caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Caladinha, caladinha E agora der, vai Desce aí novinha, desce desce, desce aí novinha Desce aí, desce aí novinha Tchau, novinha, Dri- community É o Tigrão, tá ligado, nego É o tigrão, tá ligado É o tigrão, tá ligado Vai JNANDO, agora ela tá presa Dei JNANDO MD Colocando o planeta pra sacudir Vem, revoar Vem, revoar Vem, revoar Balançar, requebrar, dançar Dançar, iaê Rebola, balançar Requebrar, dançar Dançar Meu bem, faz assim não Nessa posição Nesse jeito eu fico louco, morro de paixão Toda lendinha no estilo patricinha E vestido colado, pincinho, elizinha E quando eu mandar É pra obedecer É pra quebrar, dançar, mexer J.S.A. Eventos J.S.A. Eventos Um dos melhores campeonatos de som do Brasil Vem, revoar Vem, revoar Balançar, requebrar, dançar Dançar, iaê Revoar, balançar Requebrar, dançar Dançar Meu bem, faz assim não Nessa posição Nesse jeito eu fico louco, morro de paixão Toda lendinha no estilo patricinha E vestido colado, pincinho, elizinha E quando eu mandar É pra obedecer É pra quebrar, dançar, mexer Yeah Nenhum Eu gosto do teu jeito, meio estilo patricinha Quando tu rebola, piro, perco toda linha Te faço pedido, quero ser correspondido Gata, vai, rebola Vem, acaba comigo Vem, rebola Balançar, requebrar, dançar Dançar, iaê Revoar, balançar Requebrar, dançar Dançar, iaê Revoar, balançar Requebrar, dançar Dançar, iaê Revoar, balançar Requebrar, dançar Dançar Meu bem, faz assim não Acesse agora mesmo www.djnandomt.com.br O site que liga você às novidades Revoar Quando eu pego, eu machuco Machuca ela Quando eu pego, eu machuco Machuca ela Quando eu pego, eu machuco Te faço enlouquecer Porque sou muito gostoso Tu não vai mais me esquecer Tá esplanando pra geral Que eu sou seu novo amor Só porque eu representei Peguei, peguei, peguei Gamor, peguei Gamor, peguei Gamor, peguei Gamor Tá esplanando pro Orkut Que eu sou seu novo amor Peguei, Gamor, peguei Gamor, peguei Gamor, peguei Gamor Tá esplanando pro Orkut Que eu sou seu novo amor Rebaixarana Só um automotivo Tannen e rebaixados É como a JSA Eventos Tannen e rebaixados Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só porque eu representei Peguei gamô, peguei gamô, peguei gamô, peguei gamô Tá esplanando pro Orkut que eu sou seu novo amor Peguei gamô, peguei gamô, peguei gamô Tá esplanando pro Orkut que eu sou seu novo amor Te avisei, te avisei Você está na sintonia das melhores Com DJ Nando MT Tchau, tchau. Tchau, tchau. JSA Eventos Volume 2 JSA Eventos 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 JSA Evento JSA Eventos JSA Evento JSA Evento JSA Evento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 JSA Eventos, volume 2. 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 Com DJ Nando MT, você curte lançamento de verdade. Música 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 Som automotivo, Tannen e rebaixados é com a JSA Eventos. Música 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 Porque isso é África África, África Porque isso é África J.S.A. Eventos, volume 2 Llegou o momento, caem as murallas Vai começar a única ajuste das batalhas Não vai ao golpe, não existe o medo Quítate o polvo, aponte de pé e voltas ao ruedo E a pressão se sente Espera em ti, tu gente Agora vamos por tudo E te acompanha a la frente Sabem a mirar, sabem que é igual Porque isso é África Porque isso é África Não se confunda DJ Nando MP Esse sim, original Porque isso é África Porque isso é África Porque isso é África J.S.A. Eventos Um dos melhores campeonatos de som do Brasil E a guarantee Música Música O que é isso? Tudo está do lado, vai ser toda a noite Vem dançar até cansar Barança é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver isso tudo Barança é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Com o touro vamos dançar Com o touro Oi, oi, oi Seja morena Não vou ir à cima a dançar Com o touro Oi, oi, oi Vem, vem, sabes bem, bem Que é só dançar Tudo está do lado Olhando a mão Não me digas Não vem dançar Que ninguém vai parar Barança é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver isso tudo Barança é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja morena Não vou ir à cima a dançar Tudo oi, oi, oi Todo mundo está ligado Todo mundo está ouvindo D.J. 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 O que você está o nome? Woo! Estes goingas de ser a juízo Vamos ao número 1 Estas que eu sei lá O que você está o nome? O que você está o nome? He's out there Get him out there Okay, bye 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 Luchense! Big up in New York City! Watch your game! Shasta and Golan! Tudura! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi 6, 5, 4, 3, 2, 1 Som automotivo, turning e rebaixados E com a JSA Eventos I can't see you over there Just chilling with your girlfriends Can't believe you're by yourself It should be here with me Chilling with me To frequent me You've got to, just got to keep on trying Just please stop the love I don't know, no, no And I just can't remember I said no way But I don't want you to wait And I just can't stop For sorrow For sorrow Maybe we can make it alright You heard I decide You heard I decide We can make it better sometime Just leave me alone Like the aching heart of the baby So I don't look back Still I'm dying with every step I take But I don't look back Meet Jane Dan do MT Sucesso em todo o planeta I don't know Never have been not satisfied Always complain for nothing Música 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 JSA eventos ponto com ponto BR Música 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 Entre agora em contato com o DJ Nando pelo fone zero prestadora meia 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 nove meia trinta e um três zero oito meia Música Música Som Automotivo, tanem e rebaixados, é com a JSA Eventos. Mais uma produção baixa de DJ Nando MT. O número um do pancadão automotivo. Música